Música Música Quanta história legal né? E a história do Jabuca ali se mistura com a história da nossa região Bem bacana mesmo Por enquanto é só Muito obrigada pela sua companhia conosco aqui no JT1 É sempre um prazer ter você com a gente E a gente tem um novo encontro ainda hoje tá? Só que no JT2 É claro que eu vou esperar por você Uma linda e tranquila tarde pra todos nós Música Jornal da Tribuna 1ª edição Oferecimento Iax, cuidando da sua saúde E Hospital Oftalmológico Visão Laser Um dos quadros mais queridos do Caldeirão está de volta No apolimento, no carinho, na família junto, na casa própria No primeiro episódio da nova temporada do Lado do Cilar Este tijolo é só uma pecinha do gigante quebra-cabeça da história De uma filha e uma mãe Mãe da Renata Posso entrar? Pode Uma história emocionante de companheirismo entre mãe e filha Vocês conseguiram juntar algum dinheiro na vida? Nunca Meninas Bem-vindas ao Lado do Cilar Vai ser um privilégio poder fazer parte do sonho de vocês Hoje, 4 da tarde O Lado do Cilar Da Dona Ivaldo e da Renata Música Uma da tarde A gente volta ao vivo agora com transmissão para todo o estado de São Paulo Bem-vindo, bem-vindo É uma alegria ter você aqui com a gente Uma boa tarde Tenho certeza que você que não é aqui de São Paulo Não faz ideia de como está a capital nessa época de quarentena O G1 fez imagens com um drone Vamos juntos ver A oportunidade de que a Número e 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 Número e a Número e a Número e a Número e Número e a 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 Número e Número e a Número e Númer